A Unreal Engine 5, sim, é oficial, a Unreal Engine 5 não só tem desenvolvimento, como já está sendo utilizada para desenvolver jogos para Playstation 5 e Xbox Civil X, ou seja, estamos falando da próxima geração de consoles. Para você que é desenvolvedor, se você ver o gameplay que eles lançaram hoje, dia 13 de maio de 2020, não só o vídeo mostra logo de cara o nível de detalhes, se você for um gamer, alguém que não é da área de desenvolvimento, você não vai achar grande diferença, você vai falar, poxa, me dá legal, muito bonito, parece até uma Lara Croft de Turbo Raid, esse gameplay que é Lume Land of Nine-Nine. Exatamente, bem, Lume é o nome no caso da personagem, tem sim o Q de Lara Croft de Turbo Raid, mas o fato é que, batendo o olho, se você não é desenvolvedor, você vai falar, poxa, eu não vejo muita diferença, porém, ao longo do vídeo, o pessoal da Epic vai detalhando quais são os grandes ganhos de evolução na versão 5 da Unreal. Primeiro, primeiro logo de cara, um suporte muito maior em termos de triângulo, ou seja, formas de modelos 3D, mais de 1.7 bilhões de triângulos, ou seja, pega tudo que você entende, conhece em termos de modelos 3D, suporte e multiplica por 30 pelo menos, ok? Tem interação nativa com ZBrush, exatamente, inclusive, uma das estátuas na animação possui milhões de triângulos, e para não ter apenas uma estátua, normalmente você tem milhões das estátuas. A iluminação também ficou muito mais realista, a parte do Aiken, Aiken, para quem não sabe, é a conexão das juntas e os ósseos, não só de braço, perna, do corpo inteiro, de toda a estrutura, seja um personagem humano, não humano, criatura, por exemplo, tá? O Aiken agora está muito mais suave e realista, fazendo com que o personagem tenha movimentação muito mais interessante, então temos o ganho da iluminação, número de triângulos, integração com ZBrush, integração com AutoCAD, porque a Unreal você talvez não saiba, ela é utilizada para diferentes segmentos, indústria, comércio, jogos, maquetes, simuladores, de realidade virtual, etc e tal. Inclusive, para cinema, ela é utilizada, vários filmes lançaram nos últimos anos no cinema e séries utilizam a Unreal Engine. Então, assim, o leque de opções da Unreal é muito grande, o fato é que a nova versão 5, ela é não só um update da 4.25, não foi lançada até a versão 5, ainda vai ser lançada na televisão no final deste ano, mas ela já está sendo utilizada por grandes estúdios para os movimentos de jogos da próxima geração, tá bom? Então, só para deixar isso claro, é claro que eles estão em fase ainda de puxar energia, evolução da versão, de conclusão, essa é a palavra, de conclusão. O fato é que, só o fato de ter integração, inclusive, eles deixaram claro que você vai importar modelos nativos do ZBrush e vai rolar a retopologia de forma automática. Retopologia, para quem não sabe, é a técnica de diminuir o número de faces que o ZBrush cria e quando você traz aí para o seu programa 3D. Não vai precisar mais fazer a ponte com o 3D Max ou qualquer outro programa, você consegue já trazer de forma nativa os seus modelos de ZBrush, para o Revenge de 5 e a utilização vai acontecer de forma automática, não só com o formato de ZBrush, mas com o formato de outras tecnologias. O fato é que você percebe nitidamente também que a questão não só de iluminação, mas sistema de partículas em física, realmente sofreu bastante evolução, acho que sofrer não é o termo correto, mas ganhou muita evolução, e por isso você também. A Epic Games, para quem não sabe, nós somos essenciados por ele, deixou bem claro que a curva de aprendizado vai ser mais rápida, por quê? Porque eles não pretendem alterar a interface gráfica em termos de botões, menus, etc. e tal, o que você já sabe da Unreal versão 4.24, 25, enfim, o que você sabe da Unreal versão 4 em diante, vai ser praticamente a mesma coisa em relação a 5, em termos de menu, em termos de interface gráfica, mas o ganho você vai sentir no dia a dia, e aí é que se faz diferença. Então, em breve, teremos mais novidades sobre o Unreal Engine 5, ok? Então, é só ficar antenado conosco aqui pela Camarion.